Muito bem, vamos falar com Deus, é momento de oração, vamos orar por Minas Gerais, vamos orar pelas famílias que se encontram desabrigadas e famílias, familiares que se encontram também enlutados devido às tragédias dos últimos dias, então vamos juntos unir a nossa fé, vamos pedir a Deus também sabedoria, ele disse que se alguém precisa de sabedoria peça a Deus, Tiago disse isso, se alguém precisa de sabedoria peça a Deus e nós sabemos que existem casos, existem situações que a santidade não vai trazer a prosperidade e sim a sabedoria trará a prosperidade, não que a gente deve ou deva esquecer a santidade, abrir mão da santidade, nada disso, mas tem coisas que a santidade não resolve e sim a sabedoria que vem do céu, fecha os olhos se possível, em o nome do Senhor Jesus meu Pai, nós sabemos Senhor que existem pessoas agora enlutadas, pessoas que devido às tragédias dos últimos dias, elas estão chorando seus mortos, elas estão com o coração apertado, angustiado, angustiado, pessoas que estão com um ponto de interrogação na mente, perguntando porquê? Logo comigo? Logo com a minha família? Com o meu familiar? E aí meu Deus, nesse momento só o Senhor para consolar? Só o Senhor para acalentar esse coração? Para enxugar essas lágrimas? Então venha, ó Deus, é o encontro dessas pessoas para confortá-las, mas também nós oramos por aquelas famílias que se encontram desabrigadas, famílias que devido às chuvas, devido às enchentes, meu Deus, elas se encontram agora desabrigadas, perderam tudo, absolutamente tudo, mas carecem da tua intervenção, precisam da manifestação do teu poder, meu Pai, abrindo portas, abençoando pessoas e usando pessoas para abençoá-las. Nesse momento, meu Deus, existem outras que se encontram com dores pelo corpo, desenganadas pela medicina. É claro que se a gente ficasse aqui citando todos os problemas, nos faltaria tempo, problemas de ordem espiritual, sentimental, financeiro, familiar, mas uma coisa eu sei, o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, o Senhor é poderoso para fazer mais do que pensamos, então estenda as tuas mãos agora para libertar, para curar, estenda as tuas mãos para salvar, para proteger, para guardar, estenda as tuas mãos, meu Deus, sobre todas estas pessoas que estão te suplicando, que estão clamando, avocando, meu Deus, o teu nome, em nome de Jesus, que haja salvação nessa casa, que haja, meu Deus, transformação na vida dessas pessoas e que todos os planos do diabo que caiam por terra, que todas as matinações do mal, que sejam frustradas, em nome do Senhor Jesus, que caia mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita e que a gente não seja atingido, que caia mil ao nosso lado, como está escrito, dez mil à nossa direita e que a gente não seja atingido, que essa pessoa não seja atingida pelo mal, que a família dela não seja atingida pelo mal, venha, meu Deus, guardar, proteger, abençoar os fiéis da sua casa, abençoar os dizimistas, abençoar aqueles que são colunas da tua obra, pessoas que sonham em ser coluna na tua obra, pessoas que estão semeando, meu Deus, honra os semeadores, abençoa de tal maneira que haja frutificação, o Senhor disse a Josué que onde ele colocasse a planta dos pés, ali o Senhor daria, nós fizemos esse propósito nessa segunda-feira, meu Deus, para essa pessoa escrever na planta dos pés o que ela quer que aconteça ainda nesse mês, o que ela precisa tomar posse ainda nesse mês, meu Pai, então honra essas pessoas, dê a vitória a essas pessoas, faça agora com que portas sejam abertas, que a causa saia, que o dinheiro saia, que a venda seja concretizada, que a compra seja concluída, honra, meu Deus, cada uma dessas pessoas, abençoa Minas Gerais, abençoa todas as famílias, meu Pai, e que haja salvação, transformação nessa casa, você que pode, coloque as mãos na sua cabeça, meu Deus, que sejam as tuas mãos agora sobre a nossa cabeça, dando-nos sabedoria, porque sabemos que tem situações, tem áreas, que nós só vamos conseguir vencer, só vamos conseguir sobrepujar a tudo com a tua sabedoria, então nos dê sabedoria, meu Deus, dê sabedoria a essas pessoas, sabedoria para lidar com familiares, sabedoria para trabalhar, sabedoria para conquistar, para vender, para comprar, sabedoria para se destacar em tudo, que essas pessoas recebam a sabedoria que vem do alto, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos na certeza do milagre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos abençoados, e você que crê, diga amém e graças a Deus, amém, sejam todos abençoados, e que a sabedoria de Deus, do céu, esteja te guiando, te instruindo, te orientando, para que você possa galgar novos horizontes, para que você possa alcançar as promessas que estão contidas na palavra de Deus, se você não assistiu a reunião nessa segunda-feira, tem aí no nosso canal no YouTube, BP Formigone, o nosso canal no YouTube, tá bom? Deus, ele está preparando ainda esse mês de janeiro, primeiro mês do ano, coisas novas e maiores na vida dos que creem, assim como ele disse a Josué, onde você colocar a planta dos vossos pés, ou onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou lhe dar, assim também é conosco, só que aí eu pedi para as pessoas nessa segunda, eu falei, pega uma caneta, você vai escrever na planta dos seus pés, aquilo que você quer alcançar, receber, conquistar, vender, comprar, fechar, ainda esse mês de janeiro, eu disse, na reunião, sete e meia da noite, nessa segunda-feira, eu falei, tem pessoas que na oração da meia-noite, ela já vai ter testemunho para contar, e assim que aconteceu o que você escrever na planta do pé, eu disse, manda um áudio aí no nosso zap, conta aí o que aconteceu, e às dez e pouco da noite, uma senhora já mandou no nosso zap, dizendo assim, eu escrevi na planta dos pés, um valor que eu tinha que receber, como o bispo falou agora na reunião, e a pessoa já depositou aqui agora, transferiu aqui para a minha conta, mandou aqui no meu zap o comprovante, já recebeu, já aconteceu, outros vão receber, aquilo que você crê e determina acontece, é só confiar, como Deus disse a Josué, ele fala hoje conosco, seja forte e corajoso, não temas, ele diz, tenha ânimo, esforça-te, tenha ânimo, não desanima não, não joga a toalha não, não está tudo perdido não, ele disse, ninguém, sabe o que é ninguém? ninguém, ninguém te poderá resistir, como fui com Moisés, serei contigo, ele disse, não te desampararei, é o que Deus está falando para você, ninguém te poderá resistir, e Deus está dizendo, eu não vou te desamparar, não vou, e com Deus você vence, seja fiel a ele, obedeça a palavra dele, que a palavra dele vai se cumprir, o segredo é a palavra, ele falou para Josué, não te desvies da palavra, nem de dia e nem de noite, pelo contrário, medita nela de dia e de noite, porque prosperarás e serás bem sucedido, é o que Deus quer fazer conosco, prosperar, prosperar não só de dinheiro não, prosperar na saúde, prosperar no espírito, prosperar na alma, prosperar na família, prosperar em paz, em todos os aspectos, para quem vai descansar, bom descanso, para quem vai trabalhar, bom trabalho, a igreja hospital da alma fica aqui na avenida Amazonas 1700, aqui em Belo Horizonte, todos os dias a igreja está aberta, a hora que você chegar tem pastores para lhe atender, para lhe orientar, para orar por você, para lhe ajudar, avenida Amazonas 1700, Deus abençoe.